Você vai ver na edição de hoje, investigação no Vale do Aço. A morte de uma mulher de 34 anos em Patinga ainda é um mistério. Segundo as investigações, o principal suspeito é o namorado que está foragido. No Vale do Bucuri, polícia ambiental e outras autoridades de meio ambiente apresentam resultado da operação Bicho do Mato. No Vale do Jequitionha, enteado é suspeito de matar o padrasto. O município de Governador Valadares anuncia pacote de obras pela cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora na TV Aberta e também no facebook.com.br TV Leste.